O Cascão tá fazendo uma macarronadinha básica pra ele aqui na cozinha, né? Vamos ver aqui como é que tá meu macarrãozinho. Ah, tá quase, tá quase, o burro já tá pronto. Cozinha aqui é maneira, tem tudo. Beleza? Ali tem o refeitório, pode comer quem quiser. Ontem que ele tava cheio de macarrão, ó. E eu mesmo comi pra quem quiser, tava até agora, frito. E eu matei minha carrinha, e hoje quem tá fazendo sou eu. Deixa só ferver o macarrão e já tá na hora.